Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações cordiais, prazer em estar aqui com vocês nesta aula gravada da nossa quarentena da pandemia. Muito bem, dia hoje aqui foi um dia lindíssimo, temperatura nem tão bonita assim, já vi isso aqui é inverno, tá um pouquinho quente aí, mas tamo junto, né? Muito bem, e hoje eu trago pra vocês uma aula que pulsa no meu coração. A unificação italiana e alemã, ou seja, as unificações nacionais desses dois países centrais do continente europeu e que são duas unificações, inclusive, que vão degringolar em outros problemas mais adiante, né? As unificações tardias vão acabar, inclusive, figurando aí entre os elementos que, olha só, estariam lá nos elementos que levariam, né, à Primeira Guerra Mundial. Mas antes eu vou diminuir um pouquinho a aula, porque ela ficou um pouquinho grande aqui, coisas da câmera. Ela ficou grande, vou diminuir, diminuir, atenção, Alanzinho passando pela sua aula, Alanzinho dando um oi no centro da sua aula e agora Alanzinho retornando para o cantinho. Muito bem, e aqui então vamos para o módulo 36 das unificações italiana e alemã. E começamos pela Unificazione d'Italia, Unitar d'Italia. Muito bem, queridos, acho que vários de vocês que estão assistindo a essa aula têm, assim como eu, descendência italiana, por exemplo. Bom, ainda mais aqui em Santa Catarina, muitos têm descendência italiana, outros tantos têm descendência alemã e por aí vai. População italiana, inclusive, no Brasil, é bastante expressiva. Alguns números calculam em mais de 30 milhões de ítalo-descendentes no Brasil, o que tornaria o Brasil possivelmente a maior colônia italiana no mundo, né, a maior população ítalo-descendente do planeta. Então, quer dizer, nós temos uma coisa muito forte com a Itália. Eu acredito que ele é um monte de novela, meu Deus, que ele é um monte de novela com um monte de italianos chorando, né. Mas, então, começamos aqui com a Unificação Italiana e, veja você, já começo a aula com a imagem dele, Giuseppe Garibaldi, né, que, perceba, não é lá o Tiago Lacerda da Casa das Sete Mulheres, né. Tá aqui esse é o Giuseppe Garibaldi, o original, da Vero, né, com o pavilhão tricolor italiano ali. Esse é ele que é o grande, né, o grande herói, o grande nome, né, do processo de unificação, não que seja o único longe disso, tá bom? Vamos lá. Bom, tentando entender, então, pessoal, o primeiro elemento que tem que ser tomado em conta aqui é a questão nacionalista. Uma das últimas aulas que você assistiu minhas é a questão do nacionalismo. E eu pontuei pra vocês que o nacionalismo, ele tenta dar um sentimento de pertencimento coletivo, utilizando elementos, por exemplo, como lá, pegamos aí a ideia de uma mesma história, né, de um mesmo pertencimento geográfico e de um idioma comum. Ou seja, nós temos um nátio, um ninho, esse ninho de pertencimento nacional. Dito isso, então, pessoal, nós entramos aqui num elemento. A burguesia italiana, especialmente a alta burguesia italiana, quer dizer, a elite econômica da Itália, via no nacionalismo, pra além de um elemento de união nacional, também um elemento de garantia de mercado. Porque note que o nacionalismo, até quando surge, inclusive, a ideia de nação, né, de um modo geral, ele vai circunscrever um espaço geográfico, a nação, né, e garantir a burguesia nacional, a exclusividade, vamos dizer assim, de exploração de um certo mercado consumidor. Então, a alta burguesia italiana via que uma Itália unida garantiria a ela uma maior projeção econômica dentro do continente europeu. Porém, uma coisa que é importante. Pessoal, esses processos de unificação nacional, tanto o caso italiano quanto o caso alemão, não raro eles têm alguém que vai dirigir o processo. Alguém que eu digo é uma nação. Então, onde hoje existe a Itália, existiam vários países independentes. Mesmo a Itália sendo tão pequena, curioso, né, a Europa tem disso. Mas mesmo naquele território tão pequeno que é o da Península Itálica, hoje, ali tinham vários países e o mais poderoso dos países era o reino Sardo-Piemontês ou o reino do Piemonte-Sardenha, capital em Turim, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse reino Sardo-Piemontês era o mais industrializado, mais desenvolvido e mais poderoso reino italiano. Então, caberia a esse reino, a essa unidade político-administrativa, a condução do processo de unificação. Mas uma coisa interessante, a burguesia italiana, essa alta burguesia italiana, ela se notabilizava por seu caráter liberal. Então, afeita ao liberalismo econômico, afeita ao liberalismo social, nós podemos dizer que a unificação italiana será uma unificação liberal, tá? Ou seja, marca aí, grifa aí, a unificação italiana é um processo liberal. Porém, olha que interessante. Se por um lado, havia aqueles, então, que seguiriam a direção, seguiriam a liderança do reino Sardo-Piemontês durante a unificação italiana, por outro lado, havia até mesmo um grupo pequeno, é verdade, que eram os chamados Neo-Gelfos, tá? Isso é uma referência aos Gelfos da Idade Média, que, inclusive, sugeriam que a Itália deveria se unificar, veja você, tendo sua santidade, o Papa, como o monarca. Quer dizer, eu já imaginou uma economia, um país da potência da Itália dentro do continente europeu, chefiado pelo Papa? Então, quer dizer, olha como a questão religiosa, como a questão católica, sempre foi muito presente dentro do universo italiano, da história italiana. Também puderam, né? O Vaticano fica lá. Mas aí, então, chegamos nesse momentinho aqui, que são as guerras de unificação. Então, claro, aquilo que nós chamamos de Itália hoje, pessoal, na realidade era uma colcha de retalhos de vários estados independentes e outros que sofriam a influência, por exemplo, da França, da Áustria, sobretudo da Áustria, e até mesmo ali de matrizes de dinastias de origem mais ou menos hispânica, tá? Quer dizer, a Itália não era a Itália, né? Mas aí, então, dentro do processo de unificação, vai brilhar o reino sardo-piemontês. Então, o reino do sardo-piemontês vai lutar contra a Áustria. Mas o Império Austro-Húngaro, pessoal, bem ou mal, tinha muito poder na época. Então, claro que o reino sardo-piemontês não lograria êxito se não tivesse uma ajuda externa. E essa ajuda veio de quem? Da França. A França vai colaborar com o reino sardo-piemontês no enfrentamento do Império Austro-Húngaro. E aqui cabe destacar a liderança fundamental desse homenzinho que vocês estão vendo aqui na imagem, o conde Camilo Benso, conde de Cavour. O conde de Cavour era como se fosse um primeiro-ministro do reino sardo-piemontês. E ele vai ser o grande líder político nesse primeiro momento aqui das guerras de unificação, vencendo depois a Áustria e tal. Temos ainda aqui Giuseppe Garibaldi. Ou seja, Garibaldi, que é bastante conhecido por nós aqui no sul do Brasil, que teve toda aquela questão envolvendo a Revolução Farroupilha, que depois se envolveu com a Ana Maria de Jesus Ribeiro lá em Laguna, a famosa Anitta. E eis que os dois não só foram colocados como heróis aqui na Revolução Farroupilha, durante o período regencial, como também foram colocados como herói lá na Itália. Por isso que nós nos referenciamos a Giuseppe e a Anitta como os heróis de dois mundos. Porque eles atuaram no Velho Mundo e no Novo Mundo, que são as denominações clássicas aí que se colocam no plano comum. Mas o Giuseppe Garibaldi, pessoal, ele vai atacar as duas Sicílias. Então o que acontece? A parte norte da Itália, quem começa a unir o norte, quem começa a fazer as batalhas na parte norte da Itália, é o Reino Sardopiamontês. O que Giuseppe faz? Giuseppe, ele vai lá para a parte sul da Península Itálica e conquista a Sicília, que é a grande ilha ao sul da Itália. Depois vai entrando no Régio de Calábria e vai subindo até entrar em Nápoles, no Reino das Duas Sicílias. Então, quer dizer, literalmente faz-se uma pinça, cria-se uma pinça de combate. Os Sardopiamonteses indo pelo norte e Garibaldi, seus mil camisas vermelhas, seus milicamicianere, os mil camisas vermelhas, vão então atuar do sul. Então o Garibaldi tem esse exército de voluntários, que são esses mil camisas vermelhas, que vão então conquistando primeiro a Sicília, depois a região de Nápoles e finalmente a cidade de Nápoles, quando então o Garibaldi teria encontrado o futuro rei da Itália e então reconhecido ele enquanto tal. Tá bom? Mas olha que interessante aqui nesse processo. Olha esse mapa. Nesse mapa dá para vocês verem exatamente tudo que eu falei até agora. Primeiro, a fragmentação territorial italiana, que como vocês veem aqui, era enorme. Vocês reparem, por exemplo, que nessa parte aqui ao sul, ao sul tem o Reino das Duas Sicílias. Pegava toda a região de Nápoles, mais a Sicília. O Reino da Sardênia-Piemonte, que é o que vai liderar, é esse aqui. Pega o Piemonte, lá no norte, capital Turim, ou Torino, tá? E aqui embaixo a Sardênia, né? Eu tenho os estados pontifícios, os estados da igreja, onde estava o Papa, e tenho aqui os outros estados italianos. Note que tem uma flecha vermelha descendo do Piemonte aqui, indo até Ancona, depois até Nápoles. E outra saindo de Gênova, passa por Marsala, vem a Palermo, entra em Calábria, e até chegar em Nápoles. Ok? Ou seja, é justamente essa pinça que eu falei para vocês. Quer dizer, a unificação italiana, ela foi feita tanto do norte para o sul, quanto do sul para o norte. Porque sabia-se que o mais poderoso reino italiano, depois do Reino Sardênia-Piemonte, era o reino das duas Sicílias. Então, era fundamental chegar a Nápoles e dominar esse reino para unificar o processo italiano. O problema, pessoal, é que se lá em 1861, você tem a formação do Reino da Itália, ainda restava um problema, a chamada Questão Romana. Por quê? Lembre, pessoal, lembre você, tá? Lembre você, que Roma é uma cidade mítica da Itália. Um país que tem Roma no seu território não pode ter outra capital, né? Só que o problema é que em Roma estava o Papa e era a capital dos estados pontifícios. E na época havia uma guarnição francesa, sim, os mesmos franceses que antes foram aliados. Havia uma guarnição francesa defendendo o Papa. Mas, para a sorte dos italianos, bem naquele momento, também estava ocorrendo no norte da Europa a unificação alemã. E aí isso obrigou que os franceses retirassem suas tropas do papado e levassem as tropas para combater os prussianos lá no norte, ok? E isso deixou o Papa sem guarnição. O resultado, os italianos literalmente tomam Roma para si. E proclamam, em 1870, Roma como a capital do então formado Reino da Itália. Obviamente que o Papa não aceita. E o Papa, na época, chega a fazer um que fez draminha. O Papa fez draminha. O Papa chegou a se autodeclarar prisioneiro do Estado italiano, achando que o povo da Itália iria mover mundos e fundos para libertá-lo. Ninguém moveu uma palha, tá? E aí criou-se uma disputa entre o papado, a Santa Fé, e o Reino da Itália. É a chamada questão romana para definir a quem cabia a cidade de Roma. Isso, pessoal, note, ocorre lá nos anos 70 do século XIX. E só vai ser resolvido em 1929 com a assinatura do Tratado de Latrão. Assinado no dia de São Latrão, né? E esse tratado foi assinado, veja você, entre o Papa, na época, o Papa Pio XI, e o ditador da Itália fascista, Benito Mussolini, que na época governava, em nome de sua majestade, o rei Vítor Emanuel III. Ou seja, olha que interessante. De repente, vai ser durante o governo fascista de Mussolini que ocorre um acordo entre a Santa Sé e o Estado Italiano, no qual o Estado Italiano reconhecia o bairro Vaticano como um país independente, dando a ele proteção. E a Santa Sé reconhecia a cidade de Roma como capital do então formado Reino da Itália, além do que ganhava, por exemplo, o direito de que nas escolas italianas, por exemplo, se ensinaria a fé católica. Então, houve aqui meio que uma troca para apaziguar a Santa Sé pela tomada de Roma pelos italianos lá em 1870. Então, está feita a Itália. É que é fatal Itália, belo. Mas aí, como é que funciona esse processo? Olha só que legal. Olha esse mapa. Esse é um mapa animado, né? Começa lá em 1929, né? Então, é bem antes, 1829, e vai indo. Você vai reparando que essas fragmentações que você está vendo nesse mapa animado agora, elas vão reduzindo-se. É bom que se diga, por exemplo, pessoal, e você já viu comigo, que desde a Primavera dos Povos, 1848, já havia um movimento tentando unificação da Itália, né? Que o diga é chamada Sociedades Secretas, como a Sociedade Carbonária, da qual participou o grande Giuseppe Mazzini, o próprio Movimento Jovem Itália, o Restordimento. Quer dizer, já haviam projetos ao longo de todo o século XIX, muito alicerçados pelo nacionalismo, de unificar a Itália enquanto um país. E você veja que isso só vai ocorrer, você está vendo agora aqui no mapa em tempo real, isso só vai ocorrer lá nos idos de 1870, né? Então, cuidado, não vá achar você que a unificação da Itália vem na Primavera dos Povos. Não. Tentou-se ali, mas sem sucesso. Somente nos anos 70 do século XIX é que a Itália estará plenamente unificada. Tranquilo? E eis que um cachorro late no meio da minha aula. Ele, carne, porco, carne. Lembra tudo bem, não dá nada, respira. E aí, então, coração, nós chegamos aqui, né? E olha essa frase. Abbiamo fatto l'Italia. Ora, se trata de fare l'italiani. Ou seja, fizemos a Itália. Agora se trata de fazer os italianos. Frase dita por Massimo D'Azelio. Ou seja, qual que foi o grande problema? Criou-se um país chamado Itália. Faltava criar alguém que se sentisse italiano. Porque na prática todo mundo se sentia o quê? Liguri, Vêneto, Genovese, Toscano, Romano, Napolitano, Siciliano e por aí vai. Mas ninguém se sentia italiano. Ou seja, lá na Itália, a unificação política acabou vindo antes da unificação efetivamente nacional. Tanto que quando os nossos imigrantes italianos vieram aqui pro Brasil, por exemplo, eles não falavam italiano, pessoal. Eles falavam dialeto. Se você tem um nono ou uma nona, eles falam ah, meu nono fala italiano. Pouco provável. A não ser que ele tenha feito um curso, mas é pouco provável. Possivelmente, se ele fala de família, ele fala algum dialeto. Muito possivelmente vêneto, italiano, liguri, trentino, algo do tipo. Mas não o italiano. São aquelas línguas itálicas, vamos dizer assim. Depois selecionou-se o dialeto toscano-florentino, ou seja, a língua de Toscana, lá em Florença, na Toscana, como o idioma oficial da Itália. Tá certo? Já o caso alemão, Tocan, Tocan, então como é que será feito a unificação alemã? Aqui está a cena da coroação do Kaiser Guilherme I de Hohenzoller na sala dos espelhos do Palácio de Versalhes. Iiii, o primeiro imperador da Alemanha vai ser coroado na sala dos espelhos do mais famoso Palácio Francês. Sentiu que vai dar treta, né? E aí, eis que então chegamos à mudança. Enquanto que, no caso italiano, você tinha uma unificação marcada pelo liberalismo, no caso prussiano, a unificação ela é conservadora. E aqui entra a liderança, não de um reino sardo-piemontês como foi na Itália, mas a liderança do reino da Prússia, os prussianos. Dizia um general prussiano chamado Karl Maria von Clausewitz, a Prússia não é um país que possui um exército, é um exército que possui um país. Ou seja, por aí você vê que o estado prussiano era fortemente militarizado, era bastante belicoso o estado prussiano, tá? Tinha um baita exército. E aqui, o grande líder da Prússia vai ser o primeiro-ministro, chanceler, aliás, né? Se lá na Itália eu tinha o Camilo Benzo, o Conor de Cavour, aqui, no caso alemão, eu tenho Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era um Juncker. O que é um Juncker, pessoal? É um tipo de uma nobreza rural, muito típica na Prússia, tá? Bastante conservadora. Então, a unificação alemã, ela vai promover uma modernização conservadora, vou repetir, uma modernização conservadora na formação dos estados germânicos, tá certo? E aí, olha essa frase do Bismarck, que é a base da política do Eisen und Blut, ferro e sangue. Olha só, a posição da Prússia na Alemanha não será determinada por seu liberalismo, mas por seu poder. Ou seja, aí fica muito claro, liberalismo, tô nem aí. O negócio é poder militar. o poder da Alemanha vai ser colocado na base do poder de guerra. E veja que, não por acaso, a Alemanha figurará como país central na eclosão das duas guerras mundiais que viriam ali na primeira metade do século XX. Não é por acaso. Existiu uma política bélica muito forte no ethos, no ideário de formação do antigo Império Alemão aqui. Tá bom? Só que a Alemanha tem uma coisa interessante. Se lá na Itália, eles primeiro unificaram o país para depois pensar em todo o resto, aqui no caso alemão eles foram mais cautelosos. Eles primeiro unificaram a economia e depois unificaram a política. O nome disso? Solverein. O que é o Solverein? Esse Solverein é uma verdadeira liga aduaneira. Uma liga de impostos comuns entre os estados germânicos. Na época não existia a Alemanha. O que existia era um monte de países germânicos, tal qual no caso da Itália havia países itálicos. Então havia esse monte de estados independentes alemães que vão se unir nessa união aduaneira, o Solverein, em 1834, eliminando taxas de trânsito de mercadoria entre os participantes. Então vejam que os alemães muito inteligentemente primeiro cuidaram de estabilizar a questão econômica. Por isso que assim, a Itália quando surge, ela surge meio fraca. Tanto que boa parte dos imigrantes italianos vem quando a Itália já está se unificando. Enquanto que no caso alemão, a Alemanha já nasce forte, ela já nasce poderosa, porque ela já vem com uma economia estabilizada. Só que dentro desse processo, os alemães vão deixar a Áustria de fora. Note que o idioma oficial da Áustria, como no caso do Império Austro-Húngaro, era o idioma alemão, é a língua que se falava em Viena. Mas note que era Império Austro-Húngaro. Então, quer dizer, além de austríacos, de matriz germânica, tinha um monte de outros povos naquele gigantesco império multiétnico que era a Áustria-Hungria. E aí os partidários, os teóricos da unificação alemã não concordavam muito com isso. Então, haviam dois projetos de unificação política alemã. O Großdeutschland e o Klein-Deutschland. O que era o Großdeutschland? A grande Alemanha, que previa, então, unificar toda a Alemanha mais a Áustria. Só que esse grupo foi vencido, porque os outros grupos não aceitavam unificar com povos que não fossem germânicos, como, por exemplo, os húngaros. Ok? Então, venceu o quê? A Klein-Deutschland. O que é Klein-Deutschland? A pequena Alemanha, que vai ser só a Alemanha sem a Áustria. Então, aqui já nasce uma animosidade entre os dois países. E tal qual, no caso italiano, bora pro campo de batalha, né? Mas, olha que interessante. Isso daqui, pessoal, que você tá vendo aqui no slide, é o mapa da Alemanha antes da Alemanha ser um país efetivamente falando. Então, você tem o Grande Reino da Prússia, nota que ele é um estado não contigo, né? O que é um estado não contigo? Eu tenho uma parte do território aqui, tem um intervalo aqui no meio e depois o resto do território, tá? E vários estados alemães, entre os quais o Reino da Bavária ou da Baviera, tá certo? Então, aqui, onde tá a capital, olha aqui, Munique e por aí vai. Então, todos esses estados aqui, depois de unificados, vão dar origem ao Deutsches Reich, ou seja, ao Império Alemão, que vai durar de 1871 até 1918, quando então a Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial e depois vem outro processo político, tá? Mas, aqui, então, chegamos ao enfrentamento, né? E aí, a Prússia vai dar origem ao Império Alemão. Esse que você tá vendo aqui é o senhor Guilherme I, vai ser o primeiro imperador alemão. Até então, ele é rei da Prússia, tá? Auxiliado por seu primeiro-ministro, o poderoso Otto von Bismarck. Então, a Prússia vai conduzir o processo com sucessivas campanhas militares. Lembra? Política do Eisen und Blut, ferro e sangue. Então, bora fazer guerra. E o Bismarck, muito de propósito, ele vai provocar, ele consegue duas guerras, porque ele sabia que era necessário chamar o apelo da guerra pra unir o povo alemão em torno desse ideal chamado nacionalismo e aí unificar o país. Então, eles conseguem, primeiro, uma guerra contra os austríacos, a chamada Guerra Austro-Prussiana, vencida pela Prússia, e depois a Guerra Franco-Prussiana, também vencida pela Prússia, e que vai levar a uma humilhação tremenda dos franceses, pessoal. Napoleão III, que na época era imperador dos franceses, vai ser tomado prisioneiro. Ou seja, imagine você prender o imperador de outro país como se fosse um bandidinho. Quer dizer, vai ser uma humilhação muito grande pros franceses e que os franceses não vão engolir. Mas o fato é que em 1871, depois dessas vitórias, então a Alemanha estaria unificada sob uma batuta conservadora de um estado até bastante autoritário, que era o estado prussiano. E aqui, olha só a cena. Ali de pé está Otto von Bismarck e ali sentadinho como se fosse uma criança mimada, que ficou de castigo no recreio, é ninguém menos que o imperador da França, Napoleão III. Você imagina a humilhação. É justamente essa derrota e humilhação francesa, pessoal, que leva a uma coisa que nós bem conhecemos, que é o chamado revanchismo francês. Some-se a isso que os alemães, quando vencem os franceses, tomam para si, capturam para si dois territórios franceses ricos em carvão e ferro, coisas fundamentais para a indústria. A Alsácia e a Lorena. Aqui estão elementos fundamentais para a Primeira Guerra Mundial. Por isso que é fundamental você perceber essas unificações tardias de Itália e Alemanha como algo bastante importante, porque isso vai mexer tanto com o cenário europeu que vai levar as guerras mundiais. E, além de tudo, temos a corrida imperialista. Itália e Alemanha chegaram por último, mas elas não estavam dispostas em absoluto a abrir mão de uma parte do continente africano, da Ásia ou da Oceania. Por isso que depois haverá o quê? A Conferência de Berlim, que justamente tentará garantir a italianos e alemães posses coloniais também. Lembre que a corrida imperialista também será um dos elementos para a Primeira Guerra Mundial. E aqui estaria, então, a Alemanha unificada. Todo esse território aqui, incluindo a Baviera, Württemberg, Platinado, Lorena, Alsace, Baden, tudo isso aqui será depois o Império Alemão que queria dominar o mundo lá em 1914. Não deu muito certo, né? Mas aí, então, temos as atividades. Lembrando, faça pelo menos as atividades padrão Enem, tá? Para você testar as interpretações e por aí vai. Tranquilo? Queridos, um forte abraço. Que a força esteja com vocês. te veremos na outra seira. Auf Wiedersehen e até mais. Tchau, tchau.